Esse tema é um tema que foi muito marcante para mim no mandato passado, porque desde o início daquele mandato nós recebemos a relatoria desse projeto de lei, o PL 4330, e tivemos ao longo de todo o mandato passado um debate muito amplo, não só do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista das categorias, dos grupos em que nós discutimos esse tema. E, finalmente, esse projeto foi votado no ano passado na Câmara dos Deputados, aprovado na Câmara dos Deputados, nesse momento se encontra no Senado, e depois que for votado no Senado, seja qual for o resultado que tiver no Senado, retornará para a Câmara, a partir das modificações que teve a Câmara. A Câmara dos Deputados é quem dará a palavra final a respeito desse assunto. Eu penso que o grande drama dessa questão se resume na questão da atividade meio e da atividade fim. Todo mundo aqui sabe, basicamente, o que é a terceirização. O problema no Brasil é que a terceirização foi regulamentada não por uma decisão do Poder Legislativo, por um consenso do Poder Legislativo, mas por uma norma criada pelo Superior Tribunal Superior do Trabalho, que criou uma regra, através da chamada Súmula 331, que diz que é possível terceirizar a atividade meio e não é possível terceirizar a atividade fim. Essa regra criada pelo TST, ela padece de dois graves problemas. O primeiro deles é querer adaptar as relações de trabalho ao modelo sindical que o Brasil adotou. Ou seja, enquanto que no mundo inteiro os sindicatos são criados a partir da massa de trabalhadores que trabalham em cada um dos setores da economia, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil adaptou-se a terceirização para que ela pudesse atender o modelo sindical de forma que não houvesse uma perda de receita para os sindicatos. E é exatamente isso. Durante todas as discussões que tive com os mais diversos sindicatos, eu saí absolutamente convencido de que o problema dos sindicatos contra a terceirização é um problema de natureza arrecadatória. Os sindicatos entendem que, caso seja permitida a terceirização, haverá um fracionamento maior dos sindicatos e, por conseguinte, haverá uma diminuição da receita daqueles que já existem nos dias de hoje. Isso é lamentável. Mas mais lamentável ainda é que esse tipo de argumento encontre eco no Tribunal Superior do Trabalho. É para vocês terem ideia, em uma rodada de negociações que nós tivemos no ano de 2012, quando o projeto já estava para ser votado na Câmara, nós fizemos naquela época, a pedido do então ministro Gilberto Carvalho, uma rodada de negociações que durou todo o recesso parlamentar do meio do ano. Eu fiquei aqui em Brasília, esses encontros aconteceram lá no Ministério do Trabalho, e estávamos nessa reunião, eu, como relator, representando o Poder Legislativo, de um lado, os três maiores sindicatos do Brasil, estava a CUT, a CGT e a Força Sindical, mas atrás deles, sem participar da mesa, mas ali estavam todos os outros sindicatos e centrais sindicais importantes do Brasil. Do outro lado, estava também a CNI, a FEBRABAN e a Federação de Serviços, sentados na mesa, mas também atrás todas as mais importantes organizações patronais do país. sete ministérios, sete ministérios participaram dessa reunião, desses encontros que durou quase que um mês. E lá pelas tantas, depois de muita conversa, depois de muitos acertos e idas e vindas, a CUT surge com a proposta de fazer o seguinte, olha, nós aceitamos a terceirização em toda e qualquer etapa, em todo e qualquer setor da economia e da produção, desde que, olha só, desde que o representante, isso é uma coisa sutil, mas é exatamente isso, eles queriam que o representante, o trabalhador terceirizado, fosse representado pela categoria da empresa preponderante. O que é que significaria isso na prática? Imagine que existe aqui uma empresa de informática e ela vai prestar serviços para um banco. Então, quando ela fosse prestar serviços para um banco, esse trabalhador de informática, da área de informática, ele seria representado pelo sindicato dos bancários. Acontece que a terceirização, na sua grande maioria das vezes, ela tem um caráter de rotatividade. Então, essa empresa de informática, possivelmente, algum tempo depois, deixaria de prestar serviço para esse banco e iria prestar serviço em outro setor. Só que o trabalhador que foi já içado à condição de representado por um sindicato do setor bancário, teve naturalmente o seu salário majorado. E na hora que ele é mudado para uma outra empresa, que já não é mais do setor bancário, mas do setor comerciário, por exemplo, teria que haver uma redução do seu salário. Porque o acordo coletivo de uma categoria não é igual a outra. E isso seria impossível, porque não pode ter redução de salário. Então, causaria um problema grave, certamente esse trabalhador seria demitido, mas eles não estão, eles sindicalistas, preocupados com isso. A preocupação é preservar, acima de qualquer coisa, a arrecadação sindical. Isso é muito triste. Mas, enfim, não prosperou a nossa conversa, não prosperou o nosso diálogo. E o fato é que o projeto foi votado na Câmara, como os senhores puderam acompanhar no ano passado, foi uma votação dura, dura uma votação em que esse relator pessoalmente sofreu um bombardeio em redes sociais, etc. Mas, penso que cumprimos o nosso papel. Nós conseguimos aprovar um texto satisfatório, um texto que vai ao encontro das necessidades do país, da modernização das relações de trabalho, um texto que, de fato, dá uma normatividade e uma segurança jurídica que é fundamental, tanto para o empresariado como para os trabalhadores. No nosso texto, basicamente, nós colocamos que a questão da terceirização, ela pode acontecer em qualquer etapa do processo produtivo. Desde que a empresa tenha uma especialização. E tivemos, portanto, que avançar numa construção legislativa, que não existia ainda, de caracterizar o que seria essa especialização. A primeira das qualificações foi a de dotar essa empresa da obrigatoriedade de ter um objeto social único, até para atender os trabalhadores, porque muitos deles diziam que essas empresas guarda-chuva, e eu concordo com isso, essas empresas guarda-chuvas que fazem de um tudo, elas são meras intermediadoras de mão de obra. Lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, existia uma empresa antigamente que fazia de tudo, ela tinha empregados para toda e qualquer necessidade que a Câmara precisasse. Para limpeza, para TV Câmara, para Rádio Câmara, para a Esquadrilha da Fumaça, se fosse no 7 de setembro fazer um show. E isso realmente é a mera intermediação do trabalhador, porque a empresa não procede aí nenhum tipo de treinamento, ela não traz nenhum tipo de know-how específico que justifique a terceirização. Então, uma das questões solicitadas pelos trabalhadores e que foi recepcionada no nosso projeto, foi a questão do objeto social único, podendo ter mais de um objeto apenas quando for dentro da mesma especialização. Suponhamos, uma empresa que faz segurança e transporte de valores, aí é mais ou menos a mesma especialização, pode. Agora, uma empresa que tem objetos e atividades completamente diversas, tem que ser dividida em duas empresas. Além disso, avançamos na definição do que fosse a qualificação técnica. E a qualificação técnica, ela se apresenta, e a empresa tem que comprovar essa condição, a partir, primeiro de tudo, de ter os instrumentos, os equipamentos, as ferramentas necessárias para realizar aquele trabalho que ele se dispõe. E também ter um corpo técnico qualificado para exercer aquela atividade. Então, se é uma empresa que presta, por exemplo, um serviço terceirizado de contabilidade, tem que ter no seu quadro pessoas que tenham a qualificação, a expertise de contabilidade. Se é uma empresa que presta serviços médicos, naturalmente, dentro de cada especialização, tem que ter os seus serviços médicos. Mas o importante é dizer que essa lei, ela dá, sobretudo, uma tranquilidade jurídica, tanto ao empresariado como ao trabalhador, e traz a nossa economia para uma realidade que existe no mundo inteiro. Vocês imaginem, por exemplo, que uma empresa, como a empresa automobilística, ela sempre terceirizou tudo. Tudo. Quem já foi aqui em uma linha de montagem de alguma empresa automobilística, vê que são várias empresas terceirizadas colocadas em uma linha aqui, e cada uma cumpre um pequeno papel na montagem de um carro. Então, organiza aqui o chassi, empurra 20 metros, já é outra empresa, dentro da Ford, ou dentro da Volkswagen, ou dentro da Mercedes-Benz, empurra um pouquinho o outro, bota os pneus, mais um pouquinho o outro, bota o motor, e por aí vai, até que ao final da linha de produção, está pronto o carro. Cada empresa daquela é uma empresa terceirizada, mas nunca houve problema nenhum, porque esse modelo é mundial, e os trabalhadores aqui, os sindicatos, sabiam que não podiam combater esse modelo, mas tudo ali é terceirizado, e nunca houve nenhum tipo de mobilização. Entretanto, em outros setores, existe uma determinação, e, portanto, uma quebra da isonomia jurídica, no sentido de impedir que haja esse tipo de terceirização. Então, nós definimos que, nós entendemos que esse modelo que nós propusemos na lei é um modelo que realmente vai ao encontro da modernidade. Eu penso que é impossível, por exemplo, em um hospital que faça várias especialidades médicas, que todos os médicos estejam ali para cumprir um papel vinculado àquela especialidade, àquela atividade médica, porque você vai ter sempre um determinado especialista que vai ser chamado em um determinado procedimento para fazer aquele ato específico, cirúrgico específico, que não vai, de maneira nenhuma, ter demanda para ele naquele hospital durante todo o tempo. Então, esse tipo de atividade é absolutamente comum. Da mesma forma, isso vale para os bancos, isso vale para o comércio, isso vale em todas as atividades. Eu acho que nós estamos vivenciando no Brasil uma situação em que temos que atender a essa modernização, dando garantias ao trabalhador. Nós trouxemos para a lei das terceirizações um nível de garantia dos direitos do trabalhador que hoje não existe, porque determinamos, primeiro, que qualquer contrato de terceirização que for feito tem que ter uma garantia de 8% do valor do contrato, seja em fiança bancária, seja em depósito em dinheiro, ou seja, em calção. Nós definimos que a responsabilidade pelos direitos trabalhistas entre o contratante e a contratada num contrato de terceirização, a responsabilidade é solidária. É solidária. Hoje, há um entendimento do próprio TST de que é subsidiária. Nós avançamos para que seja solidária, para que a empresa que contratar a terceirizada, ela tenha a responsabilidade de permanentemente observar e cobrar da empresa terceirizada o cumprimento de toda e qualquer obrigação trabalhista. E se assim não proceder, e se assim não proceder, ela responderá adiante na justiça em iguais condições com a terceirizada. Então, eu tenho absoluta convicção de que avançamos muito no sentido de dar segurança jurídica a ambas as partes envolvidas nesse contrato. Agora, apesar de termos visto ultimamente muitas bravatas no Senado da República, muitas bravatas de senadores dizendo que vão mudar a lei, que vão fazer isso, o senador Paulo Paim disse que vai transformar aquilo em uma outra coisa completamente diferente, eu não estou nem um pouquinho preocupado. Quem vai dar a palavra final sobre esse assunto é a Câmara dos Deputados. E eu tenho absoluta convicção de que esse projeto retorne como retorne do Senado Federal. Ele terá na Câmara um tratamento muito, muito semelhante àquele que teve no ano passado. Portanto, eu não me preocupo com essas mobilizações que estão havendo no Senado. Acho que a agenda legislativa do Brasil, naturalmente, por esse momento que estamos vivendo, está absolutamente comprometida. É claro que não haveremos de pensar em terceirização, nem em reforma de Previdência, nem em nenhum projeto de lei importante, enquanto a Câmara não decidir pelo impeachment ou não impeachment. Mas eu tenho também convicção que tão logo acabe esse procedimento do impeachment, esse processo do impeachment, nós retomaremos temas fundamentais para o Brasil, até porque existe essa questão da terceirização e muitas outras importantíssimas que precisam ser encaradas. e eu creio que a terceirização ocupa um espaço destacado e na ponta dianteira dessa fila para que nós possamos dar uma resposta a esse assunto. Muito obrigado a todos.